Levar energia elétrica e mais qualidade de vida a produtores, ribeirinhos e comunidades indígenas que vivem no Pantanal Sul-Mato Grossense. Esse é o objetivo do Ilumina Pantanal, projeto que já beneficiou mais de duas mil famílias na região. Pela primeira vez, o freezer do João funciona sem uso de gerador. Isso porque agora, toda a casa recebe energia de fonte limpa e sustentável por meio de sistemas fotovoltaicos, que são placas solares que transformam o calor do sol em eletricidade. Baterias de última geração armazenam essa energia, o que permite a disponibilidade de luz de forma ininterrupta o ano inteiro. Ao falar da nova realidade, João se emociona. A dificuldade que a gente tem aqui, né? É difícil. Hoje em dia a gente tem uma... assim um... nem sei nem como explicar assim, eu fico até sem falar de falar assim. Mais qualidade de vida também para o cacique Oswaldo, que acredita que a chegada da energia vai melhorar as coisas na região. Vai facilitar melhor, vai ficar a vida mesmo das pessoas, vai melhorar muito, né? Vai poder guardar o seu alimento nos friosos, nas suas geladeiras. A instalação das placas solares faz parte do projeto Ilumina Pantanal, que já beneficiou famílias dos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda. O programa foi criado levando em conta a preservação do meio ambiente. O programa Ilumina Pantanal beneficiou ao todo 2.167 unidades consumidoras de ribeirinhos, produtores locais e comunidades indígenas, sendo 77 famílias atendidas por rede de distribuição convencional e 2.090 atendidas por meio de um kit de geração de energia solar. O Ilumina Pantanal foi desenvolvido pela Energiza, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Depois de já tirar do escuro mais de 2 mil famílias, o projeto vai continuar em toda a região. Só saímos do Pantanal quando todos estiverem ligados. E o projeto Ilumina nunca acaba, porque a gente termina a fase de instalação e inicia-se a fase de manutenção. Então, se chega uma casa nova, daqui a seis meses, que não existia, a gente tem a obrigação e o compromisso de atendê-los. E assim, aos poucos, coisas simples, como tomar uma água gelada, deixa de ser sonho e passa a ser realidade.